Estamos de volta com mais um projetinho aqui no canal Oficina 3K AutoZone, que faça você mesmo. O projetinho de hoje é um projetinho super simples. Eu fiz aqui em casa, mas na verdade eu não tinha nem gravado o vídeo, porque ele é simples demais. Só que uma das nossas inscritas viu o resultado do projeto aqui no nosso quintal e está fazendo e mostrando para ela. Foi a Rosélia Salles. Nós fizemos um tipo um vaso de planta com pneu, como vocês podem ver ali no nosso caderno de caba. E dele saem duas peças. A sobra dele deu uma decoraçãozinha que a gente pôs no muro, fez tipo uma florzinha. Pintamos e penduramos ele no muro. Só não reparem a bagunça que passa a chuva no nosso quintal Alagoa, como vocês podem ver. E acabou verificando o nosso jardim, mas está tranquilo. Depois a gente refaz de novo. E aí no projeto você vai estar precisando de um pneu, uma faca e tico-tico. Nada mais que isso que a criatividade. Para iniciar o projeto você faz um rasmo no pneu com a faca. Ela está entrando com a serrinha. Não tem erro. Não é muito difícil não, só apertar com a faca bem apontadinha e fura fácil. Depois você vai com a tico-tico para fazer o corte. Aquele de lá eu fiz o corte um pouco mais longe da borda porque o pneu era bem mais largo. Esse aqui eu vou cortar bem na beira da borda para aproveitar mais o pneu para o acabamento ficar legal. Aí você vai estar fazendo o corte no desenho de acordo com o que você achar melhor. Essa parte de dentro do pneu, mais próxima à borda interna, ela é bem mais grossa mesmo. Mas como o pneu é meio pequeno, a gente tem que tentar aproveitar o máximo. Mas quando ela sai da borda, deu para sentir que corta bem mais rápido. Aí galera, como vocês podem ver, não tem muito segredo. Se vocês quiserem desenhar antes de cortar para facilitar, é com vocês. Mas eu não vou desenhar não, vou cortar na mão mesmo e ver o que dá. Eu vou continuar o corte e já volto para mostrar o resultado para vocês. Para você ver o detalhe que eu percebi, aqui na borda, a parte mais dura, se você conseguir apoiar aqui com a mão para deixar bem firme, facilita um pouco o corte. É meio perigoso, você tem que fazer com bastante atenção. Mas se você conseguir, facilita bastante, observa. Olha aqui, minha mão está apoiando aqui, a serrinha está passando aqui do lado. Estou cortando na beira da linha aqui. Bom galera, não ficou perfeito na combustível. Mas fica bem legal. Aqui, no caso, os golpes ali, peguei e pintei. O Noridinho, minha filha adorou o resultado. Ela fala que é o solzinho. Bom, agora a parte, não menos importante, mas a mais chata com certeza, vai virar opinião avesso. Então, sempre dá um pouco de trabalho, não tem jeito. A preferência é que você tente fazer sempre de busca solta, porque sozinha é bem chato. E tentem evitar ao máximo, arrumar pneus. Está parecendo arame. Por isso aqui mesmo, está parecendo alguns arames. E isso dificulta muito. Esse arame corta demais. Não! Não! Está parecendo. Está parecendo isso. Então, se tem mais de meio o outro. Eu não tenho muita prática para virar Como vocês estão vendo Mas também não tem muito segredo não Tem que se sentir um pouco Ter um pouco de paciência Então como vocês podem ver Eu não sei se algum de vocês que me acompanham São do interior Porque eu tenho uma lembrança De já ter visto uma coisa parecida com essa Com a borda lisa Cortada, não desenhada igual essa daqui Na roça E fundo de madeira, usava como bacia Antigamente Se vocês quiserem, já está colocando dentro de casa Pode estar colocando um pedaço de madeirite aqui no fundo Cortando certinho Não precisa nem parafusar nem nada É só encaixar mais ou menos aqui E depois jogar a terra Que não tem erro não Eu aqui como vou usar no quintal Esse aqui eu vou usar para plantar Umas mudas de pimenta Que eu já até fiz ali Vou estar plantando aqui Aí eu vou botar no quintal Vou botar no chão do jeito que está aqui mesmo Entendeu? E vai ficar mais bonitinho Passar uma tinta Com certeza ajuda, né? É isso aí galera Espero que tenham gostado da dica Quem gostou aí, deixa o like para ajudar o nosso canal a crescer cada dia mais Melhorar nossos vídeos Se inscreva em nosso canal E até a próxima E até a próxima E até a próxima